Irmãos Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Aquele abraço a você que nos acompanha neste momento pela Sistec. Chegou a hora de informação com credibilidade, chegou a hora do TJS. Chegando em sua tela agora, alguns dos destaques de hoje. Ainda mais treinados e preparados, Polícia Militar de Caratinga inaugura estande de tiros em sua sede. Polícia Federal investiga esquema que usa recibos odontológicos falsos para burlar o imposto de renda em Minas. Acidente em Ubaporanga. Polícia Civil conclui inquérito, indicia a motorista que atropelou e matou o casal em motocicleta e pede novamente a prisão preventiva dele. Troco Solidário do Supermercado do Irmão, Projeto Cristo em Ação de Caratinga e a Pai de Inhapim são os beneficiados de mais uma edição. Estes e outros assuntos você acompanha comigo aqui no TJS. Está começando! Olá, bem-vindos de volta ao TJS. A campanha Troco Solidário do Supermercado do Irmão, que visa beneficiar com recursos financeiros, instituições que prestam serviços sociais na região, cumpriu mais uma etapa nesta terça-feira. Desta vez, o Projeto Cristo em Ação de Caratinga e a Pai de Inhapim foram os contemplados. O Troco Solidário é uma iniciativa que já dura mais de dois anos. Por intermédio dele, entidades que ajudam a comunidade com trabalhos de integração social e apoio a pessoas necessitadas, em cidades nas quais o supermercado do Irmão mantém lojas, recebem quantias em dinheiro doadas pelos consumidores da rede. Nesta terça-feira, o Projeto Cristo em Ação, que atua nas comunidades da Portelinha e do Morro da Lagartixa, em Caratinga, foi contemplado com R$ 2.310,28. Esse Troco Solidário vai nos ajudar muito, porque hoje a gente está com a média de 100 famílias, 100 crianças, que a gente dá todo o apoio, desde apoio psicológico, apoio religioso. Então, esse dinheiro vai fazer a diferença, tanto na parte de alimentação, como na parte também de pagamentos de funcionários. Então, a Cristiação é independente, ela vive de doações. Então, todo mês a gente tem uma folha aqui, na faixa de R$ 14.000 a R$ 15.000. Então, você imagina a gente tirar isso, de onde que a gente tira? A gente a tira através de uma campanha como essa, através de campanhas que podem ser geradas para nos ajudar. Porque aqui, tudo que a gente faz fica na Portelinha. Então, a gente está plantando uma semente aqui na vida dessas crianças, através desse projeto. O projeto tem mudado vidas, tem mudado vidas de crianças e tem mudado vidas de famílias também. O projeto Cristo em Ação é uma instituição social que representa a terceira classe em apoio a comunidades. Hoje, nós estamos instaurados na comunidade Portelinha, conhecida como Corre Boa Vista, na comunidade São José, conhecida como Morro da Lagatixa. A gente está com dois projetos já, funcionando diariamente, todos os dias da semana. Tem atividades como jiu-jitsu, atividade de princípio ético, reforço escolar, aula de violão e, entre outros, atividade de futebol também, aqui no campo da Portelinha. A gente tem essa atividade também com voluntários. Então, a gente está trabalhando em prol da sociedade, nessas comunidades que são carentes, estão precisando do apoio da comunidade. Então, o projeto representa essa comunidade e tem abraçado as crianças da comunidade Portelinha e Lagatixa com apoio, incentivo ao esporte, incentivo aos estudos, incentivo à ética, os bons princípios. Então, a gente já tem alguns resultados de grande valia para o nosso projeto. Algumas alunas nossas já participaram de campeonatos de jiu-jitsu, já ganharam medalhas, estão se esforçando, mudando de faixa, já buscando uma nova realidade para elas e inserindo o esporte na vida delas. A campanha Troco Solidário consiste no repasse às entidades assistenciais de pequenas quantias doadas pelos clientes nos caixas da rede Irmão de Supermercados, em forma de trocos. Entre as lojas do Irmão Supermercado, comprou, na hora que ele vai passar no caixa, a operadora, ou se ele mesmo lembrar, ele fala que quer dar um troquinho para a entidade. E aquilo tem uma coisa, tem lá uma compra de R$ 9,90, R$ 9,80, o pessoal dá aqui os R$ 10,20, ele que consegue fazer esse montante que nós estamos entregando aqui hoje. Então, é muito fácil, pode ser feito pelo cartão de crédito, pode ser feito pelo Pix também, então não tem dificuldade nenhuma para o cliente que quiser colaborar. E um pouquinho de cada um é que faz essa coisa acontecer. Então, a gente tem ajudado entidades sérias, entidades que a gente vê que tem aí só voluntários, trabalhando e fazendo, procurando fazer o melhor para a nossa sociedade. Isso é muito bom, isso é muito importante para Caratinga, e Caratinga tem esse privilégio de ter pessoas dedicadas e pessoas carinhosas com aqueles que necessitam. A Pai de Inapim também recebeu nesta terça-feira sua cota, de mais esta edição, da campanha Troco Solidário, R$ 3.156,85. E vem aí mais um feriado prolongado, é a celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira. E como sempre acontece nessas ocasiões, as estradas do país se enchem de veículos, com famílias que partem em direção às praias ou a locais em que poderão rever familiares e amigos. As polícias militar rodoviária e de meio ambiente já estão a postos de olho nas rodovias estaduais. Com a Operação Corpus Christi, as duas corporações lançaram a operação em Caratinga nesta quarta-feira, nos quilômetros iniciais da rodovia MG 329. A Polícia Militar de Minas Gerais está realizando a Operação Corpus Christi, dando início hoje, dia 29 de maio, com previsão de término no dia 2 de junho. Nós, do Policiamento Militar Rodoviário, estaremos lançando diuturnamente equipes para fiscalização de trânsito, garantindo assim mais segurança para os usuários da via. Estaremos com equipes empenhadas em reduzir a criminalidade em nossas rodovias, tanto quanto preservar e prevenir acidentes de trânsito com vítimas em nossas rodovias. Nossa principal meta é redução de acidentes de trânsito. Nós estamos aqui para garantir que o cidadão mineiro conduza seus veículos pelas rodovias durante esse período de feriado prolongado em segurança, e assim nós possamos evitar esses acidentes. A Polícia Militar de Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, estará desencadeando neste período de feriado Corpus Christi, uma fiscalização, uma intensa fiscalização, que compreende não só a rodovia, mas também toda a área, a extensão rural do nosso município. Nós possuímos uma extensão rural muito grande, com estradas que acessam a rodovia. Então, grande parte de infrações e crimes ambientais, eles passam pela rodovia. Por isso, a gente intensifica, neste feriado, a presença da Polícia Ambiental, justamente com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, para a gente estar intensificando, coibindo esse tipo de ação, que é o crime e a infração ambiental. Esse feriado, onde aumenta a frequência em balneários, cachoeiras, clubes, áreas de campo, então a gente vai estar presente, na medida do possível, estará presente, garantindo a segurança desses usuários, dessas áreas de lazer, durante todo esse feriado. Para quem for pegar a estrada desse feriado prolongado, boas dicas não faltam. Primeiramente, tratar da manutenção preventiva do veículo. Muitas pessoas irão usar desse feriado prolongado para viajar, para pegar a pista. Então, nós pedimos aos condutores que realizem a manutenção preventiva de seus veículos para evitar o dessabor de seu veículo imobilizado na rodovia, atrasando, assim, o seu passeio. Então, verificar condições do veículo, óleo, água, condições do pneu, iluminação, para evitar de ter seu veículo imobilizado, atrapalhando, assim, sua viagem. E quando se fala em conduzir veículos, todo cuidado ainda é pouco. Equipamentos de uso obrigatório, eles devem ser utilizados em qualquer situação. Então, condutores, passageiros, crianças, utilizarem cinto de segurança, cadeirinha, bebê conforto, o dispositivo que for adequado para a idade da criança ali. Nós aproveitamos para falar com os condutores, para redobrar a atenção e manter uma atenção, um foco maior na legislação de trânsito. É, evitar excesso de velocidade, não realizar ultrapassagem a locais proibidos, principalmente, como é um feriado em que muitas pessoas deslocam de nosso estado para a praia, para o litoral, evitar de conduzir veículos após ter ingerido bebida alcoólica. Então, nós temos um padrão de álcool zero. Condutores que, eventualmente, realizarem uso de bebida alcoólica, não assumirem a direção do veículo. Falando aí em feriado, veículos de carga de grande porte estão proibidos de circular nas rodovias de pistas simples, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER-MG, nesta quarta-feira, 29, quinta-feira, 30 e 2 de junho, em razão do Corpus Christi. As restrições são nos seguintes horários. Quarta, das 15 às 22 horas, quinta, entre 6 e 12 horas e domingo, das 16 às 22 horas. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras no período e dar maior fluidez ao tráfego. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Teoflotone, na noite desta terça-feira, uma grande carga de cigarros falsificados. Foram 900 caixas, avaliadas em mais de R$ 1,1 milhão. O veículo fiscalizado foi um caminhão que seguia do estado de São Paulo para Pernambuco. Ao solicitar a documentação da carga, os policiais notaram que o condutor ficou nervoso e decidiram averiguar o interior do baú do veículo, encontrando ali os cigarros de marca Paraguaia, mas produzidos no Brasil, mas exatamente em São Paulo mesmo. Como contou o motorista, o material seria comercializado no Nordeste. O veículo com a carga foi removido para o pátio credenciado e o condutor acabou preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone. Veja a seguir. Missa em Ação de Graças encerra comemorações dos 50 anos da Pai de Caratinga. Poroação de Nossa Senhora pelos alunos foi momento marcante da cerimônia. Pois é, estamos de volta. Vamos então juntos aí seguindo com o nosso TJS. Uma missa em ação de graças na noite desta terça-feira, na Catedral de São João Batista, encerrou as comemorações dos 50 anos da Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga. A celebração foi marcada por momentos de emoção e de reconhecimento pelo trabalho da instituição na cidade e na região. Um dos pontos marcantes da cerimônia foi a coroação de Nossa Senhora, feita por alunos da instituição. Hoje nós estamos encerrando as nossas festividades aí com a Santa Missa, né? E graças a Deus a gente está finalizando as nossas festividades de 50 anos com muito louvor. Foi, graças a Deus, foi tudo tranquilo dentro do programado. Nós estivemos lá na Câmara Municipal uma homenagem lá à Pai, aos 50 anos da Pai. Depois nós estivemos lá no nosso módulo 2, cantamos parabéns para a Pai, recebemos em torno de 400 pessoas lá, cantando parabéns, comendo um bolinho, um refrigerante. E foi uma festa de muita alegria. Então é um prazer enorme estar na presidência agora da Pai, nas festividades de 50 anos e mantendo aí essa tradição da Pai, do bem-servir, do bem-ajudar e agradecendo a todos que colaboraram conosco nessas festividades, durante toda a existência da Pai, desde a sua fundação pela dona Laís Lugão, até nos dias de hoje com todos os ex-presidentes que passaram por lá, todos os funcionários. Nós temos muito que agradecer, porque a Pai é o que hoje, essa força que é hoje, porque teve a participação de todos aí, né? A missa em ação de graças pelos 50 anos da Pai de Caratinga, também contou com a presença de ex-presidentes da entidade. João Bosco Percili, também ex-prefeito de Caratinga, dirigiu a Pai local de 1992 a 2000. Todos sabem em Caratinga que eu tenho um irmão com síndrome de Down, que minha mãe trabalhou muito pela Pai de Cachorita, comigo e no Espírito Santo. Quando eu vim para aqui, ela me recomendou, eu falo, onde você puder, você faça um trabalho na Pai. É o que eu peço de você, é onde você estiver. Então, ficamos 10 anos na Pai, conseguimos construir aquele prédio do Doutor Maninho ali. Enfim, é uma história que eu guardo com muito carinho, com muito respeito, porque a maior referência que eu tenho de trabalho em Caratinga foi com a Pai, que ficou marcado na minha vida, e eu levo isso com muito carinho dentro da minha história aqui nessa cidade. Eu estava agora aproveitando, rezando, lá para Nossa Senhora, pedindo para abençoar essas crianças, abençoar as mestras que cuidam deles. Que coisa mais linda o que a Abá está fazendo hoje. Homenageando Nossa Senhora. Muito lindo, muito lindo. A Pai de Caratinga atende a centenas de portadores de necessidades especiais do município e de toda a região, nos mais diferentes campos, pedagógico, alimentar, nutricional, psiquiátrico, neurológico, clínico e social, dentre outros. Você já ouviu falar na Festa do Quiabo, de Alpercata? A reportagem do TJS foi a esta localidade do Vale do Rio Doce, de cerca de 7 mil habitantes, para dar uma olhada no evento. E comprovou que se a cidade é pequena, a animação de sua gente é das maiores. A cidade de Alpercata comemora o 37º Festival do Quiabo. Uma tradição que vem sendo seguida há décadas, proporcionando a todos os alpercadenses um momento de lazer, um momento de alegria e também um momento de curtir uma boa música. Hoje aqui na cidade de Alpercata, nesse primeiro dia de abertura, quem está cantando é a dupla Fernando e Sorocaba. Fernando, é a primeira vez que a dupla está aqui na cidade de Alpercata? Primeira vez, muito feliz de estar aqui. A gente tem um carinho muito grande por essa região, já estivemos em várias cidades aqui perto, mas Alpercata é a primeira vez na Festa do Quiabo. Uma coisa que a gente é apaixonado pra caramba é o tal do Quiabo. E estamos muito felizes de estar fazendo parte dessa história, que são 37 anos de festa. E a gente está aqui para fazer um grande show para vocês. Obrigado pelo convite. Além de ser a primeira vez em solo Alpercatense, Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, falou sobre o lançamento do novo álbum da dupla, e que está repleto de novidades. Sobre os projetos da dupla, recentemente se estiver fora do país, a dupla vem trazendo algo novo aí pra todos os brasileiros? Sem dúvida. A gente acabou fazendo uma conexão muito legal da música sertaneja com a música country. É o álbum Nash, faz alusão a Nash, que é a capital da música country. E esse álbum deve ser lançado agora nos próximos meses. A gente está pensando ele para final de junho, começo de julho. Algumas faixas já devem sair. É um álbum que vai dar o que falar. E ficou bem bonito, bem diferente. E realmente faz essa conexão desses mundos. As músicas falam das mesmas coisas, usam muitas vezes instrumentos parecidos, mas estão em dois universos diferentes, os Estados Unidos e o Brasil. Então é uma forma de conectar essas duas culturas. Então a gente está felizes aí, ansiosos pela saída desse projeto. Aguardem, Fernando Sorocaba Nash. A nossa ideia é essa, preservar a cultura, as ideias de Alpecata, 37º Festival do Kiaba. E como você viu aí, uma estrutura imensa, com cantores bacanas. E o nosso festival deixou de ser um festival municipal e passou a ser um festival nacional. E Fernando Sorocaba, né? Um nome nacionalmente conhecido, que a todo momento está na televisão. Não tem como não trazer para Alpecata. Você está vendo o show como é que é. A população de Alpecata hoje tem orgulho de viver nessa cidade, por isso você está vendo o sorriso no olhar desse povo. É, Bertão, está gostando da festa? Rapaz, eu estava esperando uma coisa surreal dessa festa, mas superou as expectativas desde o início já. Já adquiri passagem para os três dias. Não perco de forma nenhuma. Olha, é uma festa muito bacana, uma festa maravilhosa, muito abrilhantada. e o prefeito de Alpecata está de parabéns. Espero que em vários outros momentos estaremos aqui, juntos, abrilhantando essa festa, aqui com todos os alpecatenses. Acho que é uma festa muito organizada, familiar, né? Onde tem uma comemoração muito linda. Eu queria parabenizar a gestoria de Alpecata por favorecer ao público uma festa de graça e de grande excelência. Meu César, agradeço você a oportunidade, toda a equipe. Hoje Alpecata recebe e tem nome, né? Como uma das maiores festas do leste de Minas. Até porque depois que a gente mudou a festa aqui para o campo, a estrutura nossa hoje é muito maior. Então, quer dizer, a gente segue todos os padrões necessários das grandes festas da região, das capitais, da cidade mais próxima maior, Valadares, Ipatinga, a capital mineira, Belo Horizonte. Então, nós seguimos tudo, além da questão da segurança, de cura e garrafa de vidro, detector de metais nas entradas, câmera 360, a polícia vigiando minuciosamente cada um. Então, quer dizer, é uma segurança para o evento, uma estrutura muito maior que a gente está nessa 37ª edição do nosso quiabo. Então, assim, é uma festa que tornou-se uma proporção gigantesca e que a população, graças a Deus, só agradece, né? Só agradece pela qualidade que a gente oferta a essa festa hoje. A interação entre alunos e praticantes experientes de capoeira tem sido um marco do curso de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga, o NEC. O convívio tem proporcionado aos estudantes ricos conhecimentos acerca dessa prática tão importante de atividade física, ao mesmo tempo em que proporciona a eles a oportunidade de aprender mais sobre o contexto histórico em que ela surgiu. Esse já é o 12º ano em que é desenvolvido o projeto de capoeira dentro do curso de Educação Física do NEC, mantido pela FUNEC. Dentro da disciplina de lutas, são trabalhados o taekwondo e a capoeira e o curso sempre convida pessoas que têm aprofundamento para serem parceiras. Nós temos a felicidade aqui hoje de ter o professor Fábio, o mestre Fábio, né? Que foi nosso aluno, é nosso ex-aluno do curso de Educação Física, ele é formado em Educação Física e recentemente se tornou mestre de capoeira. E a gente já desenvolve com ele esse projeto há 12 anos, onde ele capacita os nossos alunos a dar a iniciação na capoeira, seja na escola, seja no clube, seja onde ele for trabalhar. Ou seja, é uma grande ferramenta que o nosso aluno tem para poder trabalhar com o movimento com as pessoas quando ele se formar. O grupo Viva Capoeira tem uma relação muito estreita com a Educação Física do NEC e ajuda a trabalhar a questão histórica. Esse grupo, que é muito reconhecido na cidade, traz todo esse contexto. De onde nós viemos? A época da escravidão? Como aconteceu? Por que a capoeira surgiu? Então, os traços culturais e sócio-históricos são estudados até os dias atuais. As próprias músicas de capoeira, elas traduzem momentos históricos que os negros vivenciam. A gente tem dois tipos de cantos na capoeira, um chamado Canto Corrido e o outro Ladainha. Canto Corrido são os cultos mais curtos. E a Ladainha conta a história, a história que passou, que os negros vivenciaram desde a escravidão até o presente momento. As dificuldades, os preconceitos e tudo mais. Então, na verdade, quando se fala em capoeira, não é só um movimento, não é só uma arte marcial. Ela é muito mais que isso. Ela é música, ela é dança, ela é social, principalmente. Hoje, todo grupo de capoeira faz um trabalho social. E dificilmente você vê um praticante de arte marcial real, capoeira, taekwondo, jiu-jitsu, que arruma confusão com outras pessoas, porque se trabalha principalmente o respeito com outras pessoas. Então, quando as coisas são levadas a sério, a sociedade ganha muito. Então, essa relação é muito estreita, porque a gente trabalha o aspecto de formação do nosso aluno. Hoje é o momento que a gente consegue concluir com honrarias, que é a graduação, que é a corda, os alunos que participaram durante todo o semestre das aulas de capoeira. Na noite desta quarta-feira, 22 alunos receberam as cordas. Na primeira graduação, os praticantes recebem a corda crua, a branca, onde aprenderam os movimentos de ataque e defesa. É uma experiência muito boa, tanto para a nossa futura carreira profissional, como estudante, como acadêmico. É muito importante a gente vivenciar essas novas culturas, ter essas oportunidades aqui no curso, que é única. Talvez nunca mais vamos ter essas oportunidades, então a gente tem que aproveitar. Nossa sala gostou muito da matéria, está aproveitando muito bem. E o festival vem aí para nos graduar e quem sabe a gente continuar aprendendo mais cada dia sobre a cultura da capoeira no Brasil. Então ele consegue hoje entrar numa roda de capoeira, entender uma roda de capoeira, jogar a capoeira com pessoas com maior graduação ou menor graduação, respeitando. E aí hoje ele recebe a primeira graduação dele, que é a corda crua e amarela. Então é um momento bacana. Então o nosso aluno de Educação Física, ele já sai hoje aqui com a primeira graduação e ele tem a função de trabalhar com outras pessoas para poder formar, despertar nas pessoas a vontade de praticar capoeira. É uma nostalgia gigantesca. Fui aluno aqui do curso de Educação Física e desde a minha formação eu tenho essa parceria junto com o Centro Universitário e o professor Wagner, que está ministrando essas aulas de capoeira. Então eu me sinto honrado de poder estar compartilhando meus conhecimentos. Quando se tem uma estrutura organizada, o respeito, há com isso todo um protocolo a ser seguido. Então para receber hoje, eles estão sem corda, né? Praticaram o semestre inteiro com a corda crua, mas hoje foi retirada a corda, aí foi feito o tingimento, a pintura, e hoje eles vão jogar a capoeira com as pessoas que têm uma graduação maior. E essas pessoas que têm uma graduação maior, é como se fosse feito um reconhecimento que eles são capazes de fazer. Então é um momento que eles chamam, alguns chamam de batizado na capoeira, alguns chamam de apresentação na capoeira. Mas na verdade é só mesmo um reconhecimento que eles são capazes de fazer. Para isso, se convidam mestres e grupos de capoeira de outros locais, para que eles possam vir e fazer esse reconhecimento. Então nós temos aqui mestres hoje de capoeira, vindo do Espírito Santo, vindo de Muriaé, vindo de Inhapim, vindo de outras cidades, que vão fazer esse reconhecimento. Isso para nós é muito importante. Os mestres cavadeiro e zumbi vieram de longe para participar desse momento mais que especial. Mais de sete horas de viagem, é muito amor pela capoeira, né? Sim, amor demais, né? Paixão. Desde criança, né? Um sonho de criança. E eu sou apaixonado pela capoeira. A família toda faz. É a filosofia de vida. Achei muito legal trabalhar a capoeira dentro de uma disciplina. Isso mostra que a capoeira está chegando em todos os locais? Sim, com certeza, com certeza. Todos os locais, com certeza. O trabalho dos bastidores, dos mestres, das pessoas envolvidas, é muito emocionante, é muito gostoso. Eu costumo dizer nos eventos que é um momento único. Cada dia é um dia maior de alegria. Por quê? É muito difícil você ver a capoeira em alguns espaços. Saber que aqui tem capoeira e para uma turma se formando em educação física é gratificante. Quando eu cheguei, iniciou a roda, eu fico disfarçando, fiquei emocionado ver as crianças, amigos, famílias, meninas treinando, então a emoção é a todo momento. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a um, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou esta semana o novo limite de juros de 1,66% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,02% menor que o limite atual, de 1,68% ao mês, nível que vigora desde abril. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,49% para 2,46% ao mês. Propostas pelo governo, as medidas entram em vigor cinco dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, O que acontecerá nos próximos dias? A justificativa para a redução foi o corte de 0,25% na taxa Selic, juros básicos da economia. No início de maio, o Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central, reduziu os juros básicos de 10,75% para 10,5% ao ano. Com o novo teto, os bancos oficiais terão de reduzir as taxas para o consignado do INSS para continuarem a emprestar pela modalidade. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, o Banco do Nordeste cobra 1,74% ao mês e o Banco do Brasil 1,71% ao mês. O Banco da Amazônia 1,69% ao mês. Apenas a Caixa cobra dentro do limite atual, com taxa de 1,68% ao mês. Mas a instituição terá de reduzir a taxa para enquadrar-se no novo teto. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga Região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga Região é de sol com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 29 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros podem variar entre 17 e 27 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 17 e 28 graus. Em Caratinga, a mínima pode chegar aos 17 graus e a máxima a 27 graus centígrados. Veja a seguir! Ainda mais treinados e preparados, Polícia Militar de Caratinga inaugura estande de tiros em sua sede. Uma iniciativa que vinha sendo projetada há um longo tempo torna-se realidade. A Polícia Militar de Caratinga enfim instala o seu próprio estande de tiros. A inauguração foi nesta terça-feira. O estande começou a sair do papel em janeiro de 2023, quando foi lançada a pedra fundamental da obra. De lá para cá, o tempo andou depressa, assim como a construção da prefeitura. Quase um ano e meio depois, a estrutura é entregue, dentro do mais alto padrão de qualidade e funcionalidade. Policial, manda! Ao som do aberto, defenda-se! Pode ir. Essa obra do estande de tiro ela é muito importante para a Polícia Militar e também para a comunidade em geral, uma vez que os militares não tinham o espaço adequado para fazer seus treinamentos, sua capacitação e a sua atualização relacionada à utilização de arma de fogo e afins. Então, a gente tem várias doutrinas de treinamento específicas para o uso de arma de fogo e até então a tropa aqui do 62º Batalhão precisava utilizar de espaços particulares, cedidos, para usar esse treinamento, para fazer esse treinamento e a partir de agora a gente tem esse espaço aqui para a utilização da Polícia Militar de forma que a gente consegue gerenciar melhor o treinamento, capacitar de uma forma mais de maior qualidade os policiais e uma estrutura que vai atender não só aos policiais militares de Caratinga mas também de toda a região aqui. Então, além de diminuição de custos de uma estrutura logística que a gente tinha que disponibilizar para esse treinamento agora tudo pode ser feito aqui na sede da unidade mesmo e isso reflete indiretamente na melhor prestação de serviço de segurança pública para toda a comunidade de Caratinga e dos outros 23 municípios que compõem a área do batalhão. O estande de tiros da Polícia Militar de Caratinga foi orçado em R$ 934.131,17 os recursos vieram de emenda parlamentar do suplente de deputado federal subtenente Gonzaga. Eu afirmo com muita segurança com muita convicção a Polícia Militar tem homens e mulheres extremamente preparados profissionais compromissados competentes mas para tudo dar certo tem que ter treinamento e o policial ele precisa de estar em condições de usar seu armamento a qualquer momento é por isso que ele fica com ele exposto ao alcance fácil e sem treinamento você coloca a população em risco e o próprio policial então treinar tiro para o policial é uma condicionante para ele prestar um bom serviço para a população para ele preservar sua vida e da população por isso a importância de trazer esse estande de tiro para aqui ele foi possível através de emenda parlamentar emenda individual que eu enxergando e entendendo a necessidade de Caratinga nós fizemos a destinação quero dizer que esse é o sexto estande de tiro que eu estou entregando com a emenda parlamentar já entregamos cinco estamos entregando esse aqui em Caratinga e vem mais alguns ainda não apenas a polícia militar fará uso do estande de tiros inaugurado na sede do batalhão as demais forças de segurança locais polícias civil e penal também se beneficiarão da estrutura primeiramente parabenizar a polícia militar pela inauguração do estande de tiro é extremamente importante as polícias necessitam diariamente rotineiramente fazer os treinamentos para aprimorar a técnica então é muito importante a gente ter agora um estande de tiro aqui na cidade porque antes só a gente precisava deslocar para Inhapim ou lá para Lagoa Silvana então é uma conquista muito grande para a força de segurança em Caratinga é de suma importância a instalação desse estande de tiro porque ele vai propiciar o aperfeiçoamento e o desenvolvimento técnico de ambas as instituições é sabido que os estandes mais próximos que nós temos é na região de Patinga tem um em Inhapim mas ele não é oficial então eu acho que isso aprimora os serviços prestados para a sociedade a inauguração do estande de tiros na sede do batalhão foi prestigiada por lideranças locais convidados e autoridades e a polícia civil informou nesta quarta-feira ter concluído o inquérito que apura responsabilidades pelo atropelamento e morte de um casal no último dia 17 na rodovia BR-116 em Umapuranga o homem e a mulher que eram casados foram atingidos por uma caminhonete da empresa Engelmig de Manhoaçu cujo motorista dirigia embriagado em alta velocidade e na contramão a violência do impacto foi tal que as vítimas que estavam em uma motocicleta tiveram partes de seus corpos arrancadas a mulher estava grávida de quatro meses de acordo com as apurações no dia do acidente o investigado teria consumido cerveja entre 5 e 9 da manhã quando estava em um ônibus como passageiro saindo do Rio de Janeiro com destino a Manhoaçu onde ao chegar assumiu a condução da caminhonete após beber novamente em um restaurante as margens da BR-116 em Umapuranga desta vez cachaça o que foi filmado por câmeras de vigilância e confirmado por testemunhas novamente ingressou no veículo e seguiu viagem pouco depois ao realizar uma ultrapassagem teria cochilado na direção do automóvel e colidiu frontalmente com a motocicleta após ter sido preso em flagrante o suspeito acabou sendo colocado em liberdade ao pagar fiança de 3 mil reais e foi mantido solto por decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o investigado foi indiciado pela Polícia Civil por dois crimes de homicídio doloso qualificado emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e provocação de perigo comum embriaguez ao volante e fuga de local do acidente esses últimos previstos no Código de Trânsito Brasileiro o inquérito policial foi remetido à justiça com novo pedido de prisão preventiva a caminhonete continua apreendida para que figure como garantia mínima de indenização às famílias das vítimas e foi realizada nesta terça-feira a operação Cariogênicos em trabalho conjunto da Polícia Federal e Receita Federal o objetivo foi combater um esquema de venda e apresentação de recibos odontológicos falsos em declarações de imposto de renda o esquema envolve a transmissão de declarações do imposto de renda pessoa física com supostas despesas relativas a gastos odontológicos constatou-se que a transmissão era realizada a partir de um único computador localizado na região metropolitana de Belo Horizonte os recibos das despesas foram emitidos para contribuintes residentes nos arredores da capital mineira por dentistas com consultórios em outro estado e em clínicas que não se encontram em funcionamento há alguns anos identificou-se ainda que a contadora responsável pelas transmissões das declarações está com seu registro baixado junto ao Conselho Regional de Contabilidade a Receita Federal já autuou alguns desses contribuintes que tiveram suas declarações verificadas os responsáveis pelo esquema poderão responder judicialmente pelos crimes contra a ordem tributária associação criminosa falsidade ideológica e uso de documento falso é hora de nos despedirmos chega ao fim mais um TJS muito obrigado por sua companhia nos veremos na próxima edição um abraço a todos e até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.